Bom dia, está no ar o Plano Notícias desta quarta-feira, dia 27 de abril. Uma motociclista ficou ferida após se envolver um acidente na tarde de ontem na área central de Poços. A mulher foi socorrida pela equipe do SAMU e foi encaminhada com ferimentos leves para a unidade de pronto atendimento à OPA. De acordo com informações de testemunhas, o veículo que era conduzido por uma mulher e a motociclista seguiam pela rua Rio Grande do Sul, no cruzamento com a rua São Paulo. O carro que estava na direita da via realizou uma conversão para a esquerda e acabou atingindo a moto. Após a colisão, a motociclista caiu ao chão e permaneceu até a chegada do SAMU. Apesar dos danos materiais e o susto, a condutora do veículo nada sofreu. A polícia militar foi acionada para realizar o registro da ocorrência no local. Agora a previsão do tempo para Poços e Região. Manhã de sol em Poços de Caldas, mas sem a previsão de chuva para esta quarta-feira. A umidade relativa do ar varia entre 46% e 84%. A temperatura mínima é de 15% e a máxima é de 26 graus. Em Bandeira do Sul, a mínima é de 16% e a máxima é de 27 graus. A umidade relativa do ar varia entre 48% e 93%. Já em Botelhos, a mínima será de 14% e a máxima é de 26 graus. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 94%. A primeira edição do Plano Notícias de hoje fica por aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação e pelas redes sociais da TV Plano. Outras informações você confere durante a nossa programação e pelas redes sociais.